Número 15 Dead Gnome Alguns turistas argentinos estavam fazendo uma excursão em um bosque do Norte da América com uma montanhança vistando uma estrada figura Se é vicina, não, porca pira-se um animal, continuando querendo-se que coisa sejam A bambina entira o sexo provisamente a figura se alza e um gnome armado de Asha, que segue turistas que escaparam terrorizados Não, bravo Não marcou mais Toluca, Mésico Anche aqui, o calcio é um sport muito amado Tua cugini estão paleghando em um escantinete soñando de ser campeões mas não são de ser unidos para amar o palão Improvisamente, uma criatura volta da um mantelo escapa emendendo um grito acuto que se trata de um gnome armado de Asha será a primeira vez que sentimos sua voz que ojo está fazendo que? só tudo 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 tudo